Já te provei Foi desse jeito que eu aprendi a amar Me entregando sem medo de errar Foi desse jeito que eu aprendi a amar Me entregando sem medo de errar Já te provei Quando eu amo eu sou demais Eu me entrego e sou capaz De te fazer feliz Vou mergulhar no oceano pra buscar Uma estrela do mar só pra te dar Pra te fazer sorrir Foi desse jeito que eu aprendi a amar Me entregando sem medo de errar Foi desse jeito que eu aprendi a amar Me entregando sem medo de errar Foi desse jeito que eu aprendi a amar Me entregando sem medo de errar Foi desse jeito que eu aprendi a amar Me entregando sem medo de errar Aperto é um dia... Foi desse jeito que eu aprendi a amar Me entregando sem medo de errar Eu me entregando sem medo de errar